Fala tropinha, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo, meu nome é Guilherme, mais um de vocês aqui no canal E no vídeo de hoje tenho pra vocês aí mais um vídeo de táticas e a tática de hoje é a tática padrão no Soccer Manager 2022 Trazendo pra vocês mais uma tática, espero muito que vocês gostem, fique até o final pra ver o vídeo todo aí, né? Ver o rendimento da tática e também pegar ela e colocar aí no seu modo carreira Mas antes de tudo já se inscreve no canal rapaziada, ativa o sininho também pra você não perder o próximo vídeo E claro, pra dar aquela moral, deixa o like aí embaixo também pra fortalecer E eu continuar postando mais vídeos insanos aí pra vocês Então é isso família, tamo junto e vambora para o vídeo Bora que bora rapaziada, já estou aqui no calendário mostrando pra vocês Toda a temporada aqui com o Palmeiras, né? No Soccer Manager 2022, na temporada 2021 E começamos aí com uma goleada, mano, 5x0 na Universidade do Chile, no primeiro amistoso da temporada Foi o primeiro, mas também foi o único Depois começou a temporada de verdade, perdemos para o Atlético Goianiense na nossa estreia do Brasileirão Depois empatamos no primeiro clássico aí da temporada, contra o São Paulo, 2x2 E vencemos o Corinthians aí, ó, goleada, 4x1 em cima do Corinthians Dudu marcou o primeiro gol, depois o Danilo Barbosa marcou o segundo Rony e Carrascal, que foi o jogador que eu contratei Então fica até o final do vídeo que eu vou dar mais detalhes dessa contratação Esses foram os gols aí do Palmeiras nessa partida E o Juliano marcou o gol de honra aí do Corinthians nesse jogo Mas não deu, né? Palmeiras foi o vencedor Depois continuamos vencendo aí, ó, contra o Cuiabá Vencemos na estreia da Libertadores Contra a LDU, 5x0, mano, no primeiro jogo aí na nossa estreia Jogaço também, família, mais uma goleada E começamos muito bem na Libertadores, ó, primeiro jogo 5x0 já Rony, Carrascal, 2x2, Dudu e Zé Rafael também marcaram os gols da partida Na posse de bola ali, ficou empatado, né? 50x50 Mas nas finalizações, o Palmeiras amassou 21 contra 2, em chutes a gol foram 12 contra 1 A LDU nem jogou nessa partida, mano, nem encostou na bola direito Foi uma partida excelente e mais uma goleada na temporada Depois fomos avançando, galera Vitória contra o River Plate, contra o Flamengo também, 4x3 Um grande jogo, vitória contra o Bahia, 4x1 4x0 no Atlético Nacional, também pela Libertadores 1x0 no Grêmio, uma vitória magra E depois empatamos aí contra o Atlético Mineiro 1x1 no Campeonato Brasileiro Na sequência, foi uma nova vitória em cima da LDU 3x0 de novo pela Libertadores E depois dessa partida aí, ó, Atlético Paranaense e Palmeiras 5x1, mais uma outra goleada aí, destaque, né? 5x1 em cima do Atlético Paranaense Rony duas vezes, Dudu, Carrascal e também Rafael Veiga Os quatro jogadores ali da frente amassaram e formaram essa goleada em cima do Atlético Paranaense Tivemos um bom rendimento na partida e merecemos muito essa vitória O time tava vindo embalado, galera, com várias partidas boas aí, né? Várias goleadas, vários resultados bons Mas depois veio a fase ruim aí da temporada, ó Começamos perdendo contra o Santos 1x0 Perdemos para o América Mineiro na Copa do Brasil Mas passamos, avançamos de fase E depois foram outras derrotas ali, mano Perdemos, tivemos quatro derrotas em cinco jogos Mas depois recuperamos da temporada aí, ó Começou o Junho e o time respirou mais um pouco e voltou Reconheceu aí o caminho da vitória E vocês podem ver que tivemos uma outra goleada importante, ó 6x2 em cima do Atlético Paranaense Aí, galera, chegou a fase importante da temporada, ó Pegamos o Boca Juno nas oitavas finais da Libertadores No primeiro jogo perdemos de 1x0 Mas no segundo recuperamos Vencemos de 3x1 E passamos de fase Nas quartas de finais, vocês podem ver Pegamos o Olimpia E empatamos de 1x1 o primeiro jogo E no segundo jogo vencemos de 3x1 também E passamos para a semifinal da Copa Libertadores da América E junto a isso também tínhamos a Copa do Brasil Que estávamos avançando bem na competição Mas na semifinal pegamos o Flamengo E o primeiro jogo foi 3x2 Vitória nossa E no segundo jogo, mano Veio a derrota, velho 3x1 para o Flamengo E o Flamengo foi classificado aí para a grande final Da Copa Libertadores O Palmeiras saiu fora E ficamos aí com o Brasileirão E na Copa do Brasil, né Na semifinal da Copa do Brasil Pegamos o Santos E passamos para a grande final E fomos justamente pegar o Flamengo Na final da Copa do Brasil E demos a revanche, galera Demos a revanche O primeiro jogo foi 3x1 E no segundo jogo vencemos por 1x0 E o Palmeiras campeão aí da Copa do Brasil E já foi chegando perto do final da temporada Foram os últimos jogos ali Empatamos contra a Chapecoense 2x2 E vencemos o Fortaleza Na última rodada do Brasileirão E para fechar no último jogo da temporada Foi a semifinal do Mundial de Clubes Que já já vou dar mais detalhes para vocês Fiquem até o final do vídeo Mostrando para vocês agora Todas as competições da temporada E o Palmeiras venceu o Campeonato Brasileiro Mano, ficamos em primeiro aí com 89 pontos 28 vitórias, 5 empates E também 5 derrotas Então Palmeiras campeão O São Paulo ficou em segundo com 79 O Corinthians em terceiro com 79 também Flamengo em quarto, Inter em quinto E Grêmio em sexto Então esse aí foi o G6 do Brasileirão Nessa primeira temporada Aqui com o Palmeiras em 2021 E lá embaixo galera Na zona do rebaixamento Os rebaixados foram O Bahia com 27 pontos América Mineiro com 24 Juventude com 16 E o Lanterninha foi a Chapecoense com 14 pontos Na artilharia ficou aí o Rony do Palmeiras 25 gols em 30 jogos E nas assistências Fagner, jogador de São Paulo 3 assistências em 31 partidas Então ele aí foi o garçom do Campeonato Brasileiro E aqui galera mostrando para vocês também a Série B O campeão foi o Vasco da Gama Com 82 pontos Segundo colocado foi o Cruzeiro com 79 79 também o Havaí que ficou em terceiro E o quarto colocado foi o Botafogo com 76 pontos Então esses aí foram os 4 que subiram Para a Série A do Campeonato Brasileiro de 2022 Fala Tropinha Tô passando aqui no meio do vídeo Pra pedir pra vocês Pra se inscrever no canal Como vocês podem ver Mais de 80% das pessoas que assistem o vídeo Não são inscritos aqui no canal Então pra fortalecer o canal Já se inscreve aí E claro também pra você não perder nenhum vídeo Você já se inscreveu aí no canal? Muito obrigado rapaziada Chegamos aqui na Copa do Brasil E a final foi Flamengo e Palmeiras E o grande vencedor foi o Palmeiras Como eu falei pra vocês antes 3x1 primeiro jogo na final E no segundo jogo 1x0 para o Palmeiras No agregado foi 4x1 E Palmeiras campeão da Copa do Brasil Em cima do Flamengo Na artilharia Rony de novo 7 gols em 8 partidas E nas assistências Geovânio da Chapecoense E Carlos Sanches dos Santos 4 assistências pra cada um Então eles dividiram aí Nas assistências da Copa do Brasil Chegando aqui na Copa Sul-Americana O campeão foi o Corinthians 3x1 em cima do Racing Club Então Corinthians campeão aí Da Copa Sul-Americana E na grande final Da Copa Libertadores na América O Flamengo venceu 2x0 em cima aí Do Argentino Juniors Brasil contra a Argentina E o Flamengo se deu melhor aí Nessa final O artilheiro da Libertadores Foi o Gabigol 15 gols em 13 jogos E na artilharia Fabrício Bustos Jogador do Vélez Sássfeld Ficou com 8 assistências Em 10 jogos Na Copa Libertadores da América E pra fechar aqui as competições Como eu falei pra vocês Mundial de clubes O Chelsea pegou o Tigres E venceu de 4x1 E o Palmeiras pegou o Ulsan E o Dai mano E foi empate mano Como vocês podem ver Foi empate Mas não sei o que aconteceu Mas o Palmeiras não se classificou Para a final E na final O Chelsea e o Ulsan E o Dai O Chelsea venceu de 4x0 E foi o grande campeão aí Do Mundial de Clubes Chegamos aqui galera Nas estatísticas E ficamos com 73% De vitórias aqui na tática Com 59 jogos disputados 43 vitórias 7 empates E 9 derrotas No total Ganhamos 2 títulos aqui Com o Palmeiras Entre eles Foi a Copa do Brasil Em cima do Flamengo E também O Campeonato Brasileiro Terminamos aí Com 89 pontos Campeão disparado aí 10 pontos A frente Do segundo colocado Então foi uma boa temporada Mano Gostei dessa temporada aqui Com o Palmeiras Na tática padrão Do SM22 E por fim galera Aqui no registro Vou mostrar para vocês aí O recorde de vitórias Foi 6x2 Em cima do Atlético Goianiense Nossa maior derrota Foi 4x2 Para o Atlético Nacional Record de público 78 mil Contra o Flamengo Record de contrato 22.500 No Carrascal E dando uma dica Para vocês Ele tem 100% De química Aqui com o Palmeiras E contratei ele Baratíssimo Vindo do River Plate A nossa maior venda Foi 4 milhões Aí o Luiz Adriano Vendemos ele Para o Santos O recorde de vitórias Consecutivas Foram 10 vitórias Consecutivas Aqui no Palmeiras E o recorde de jogos Sem derrota Foram 17 jogos Sem derrota Nessa temporada Aqui com o Palmeiras Agora sim família Chegou a melhor parte Desse vídeo Que vocês estavam esperando É claro É a tática aqui Tática padrão No SM22 Vou mostrar para vocês Primeiramente A função dos jogadores Galera Esse aí é o esquema tático 4-5-1 Aí na função Galera É assim Na defesa Os laterais São laterais atacantes E os zagueiros São destruidor de jogo No meio campo Você coloca Dois volantes Um médio combativo E um médio costa a costa São aí os dois tipos De funções Que eu prefiro Para fazer tática E ainda no meio campo Você coloca aí Três meia atacantes Três organizadores Avançados E lá na frente Para fechar o time Um centroavante fixo Você coloca ele Como general Ou então Como referência Que funciona bem também Mas eu sugiro aí Que você coloque Como general Agora aqui Nas instruções Da equipe Do Palmeiras O capitão é o Everton Marcador de pênaltes Eu coloquei o Rafael Veiga Nas faltas Escarpa E escanteios Eu coloquei o Dudu Na tática em geral A amplidão é mais estreito Mentalidade atacante Ritmo rápido E criatividade aventureiro No ataque Os passos são curtos Ataques pelos centros Avançados Levar a bola até a área E jogo amplo Cruzamentos de autoria E para fechar Galera Aqui na defesa A pressão é todo o campo Desarmes duro E linha alta Então Essa aí É a tática padrão Aqui no SM 2022 E quem me mandou Essa tática aí Foi o Lucas DLS Mano Ele mandou lá No grupo Do WhatsApp Então Se você tiver Uma boa tática E quiser mandar O link Tá aí na descrição Entra lá no grupo E me manda A sua tática E se der certo Claro Eu gravo aqui E posto Para vocês o vídeo Então é isso família Chegando ao final De mais um vídeo Para vocês Espero muito Que você tenha gostado Dessa tática padrão No SM 2022 Eu fiz no Palmeiras Nesse ano de 2021 E conquistamos O Campeonato Brasileiro E também A Copa do Brasil Com o Palmeiras Foi uma tática até boa Rapaziada Gostei de fazer Com o Palmeiras Espero também Que você tenha gostado Dessa tática E também do vídeo E ficamos aí Com 73% De aproveitamento De vitórias Então foi uma tática boa E aconselho vocês Testarem aí também Mas antes de acabar O vídeo rapaziada Se inscreve no canal Que é muito importante Para vocês Continuar acompanhando Os próximos vídeos E também Claro Deixa o like aí embaixo Para dar aquela moral E eu continuar trazendo Mais vídeos Sinsanos aí Para vocês E galera Eu vou deixar A playlist aqui De todas as táticas Mais brabas Aqui do canal Então acessa lá Para pegar uma tática Colocar no seu Motocarreira E vencer tudo Aí no SM22 Então é isso Melhor ficando por aqui Até a próxima Valeu fui Tamo junto É nóis Beijo Beijo Tchau 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 Tchau